Aqui nós vamos para o Dó, que não pode ser Mídea menor. O músico fala sozinho mesmo, tá? Faz todo o tempo. É um Dó menor. Aqui nós colocaremos Mídea menor, no lugar do Sol menor. De fato. De fato. A única coisa que você vê é eu vou tomar Sol e falar uma coisa sobre tomar Sol. Mídea menor, no lugar do 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 Sol. Amém. 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 Amém.